Olá, o segundo episódio dessa nova temporada se incorpora a um antigo galpão, que por meio de reconversão arquitetônica passou a comportar a criação artística da vanguarda contemporânea, local e nacional. Brindados pela obra do brasiliense Eliezer Stern no nosso cenário, iniciamos o programa de hoje. Venha conhecer a extensão cultural da Praça Universitária sobre a perspectiva do coordenador de programação do Centro Cultural UFG, Samuel de Jesus. O Cine Supra Sumo extrapola os limites da cinefilia, trazendo uma análise sociológica a partir da produção cinematográfica do século XIX aos dias atuais. O honrado professor Lisandro Nogueira apresenta o cinema como sintoma da evolução ideológica e comenta sobre o inconsciente consumo e fomento da sétima arte em nosso país. Viagem com Supra Sumo no Janela do Mundo. Nossa dica de turismo cultural está imperdível. No terceiro bloco acompanhe uma prosa, A Flor da Pele, e fique mais íntimo com um certo José. Das inventariações com a irmã na infância, a carreira subterrânea com parcerias sólidas, até o reconhecimento a partir do trabalho discográfico. Sinta a força capaz de alvoraçar energias nas notas de Zé Cabaleiro. Sinta a força. 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 Quanto ao coordenador, nós temos de seguir um pouco a missão desse Centro Cultural, interferindo ou definindo o que a gente chama basicamente de direção artística. Nós temos muitas solicitações, muitos projetos e esse ano ainda mais. Então, obviamente, tem um trabalho preparativo de seleção dos projetos, o que diz respeito à linha artística desses projetos, do conteúdo, e também à execução de direção financeira e técnica. O Centro Cultural UFG hoje é um orgão, então ele é uma extensão da Universidade Federal de Goiás. A Galeria do Centro Cultural, na verdade, é uma extensão da Faculdade de Artes Visuais em colaboração com a Galeria da FAV. Ou seja, muitos artistas, inclusive, que participaram de algumas exposições na Galeria da FAV, que fizeram doação de obras. Essas doações são importantes porque são elas que constituem o acervo do Centro Cultural. Não existe ainda uma política de aquisição. Então, todo esse acervo, na verdade, foi o resultado de doações de artistas que apresentaram o trabalho deles em exposições individuais ou coletivas. Então, na verdade, tem uma correlação entre as duas entidades, tanto no Campo Samambaia ou aqui mesmo nesse centro, nessa galeria. Eu falo deliberadamente de Patrignone porque é um acervo que também tem um histórico fundamental, eu diria, na identidade das artes visuais no estado de Goiás. O Centro acabou de receber uma expressão importante do artista fundamental, a mostra acabou de inserar e agora a gente vai receber um projeto muito interessante, pela primeira vez, uma exposição de design gráfico, que vai se associar, inclusive, a um projeto muito interessante de um professor da engenharia, que se chama Getúlio, Getúlio Antelo de Deus, uma obra constituída de cartaz realizado com impressão 3D. Logo depois dessa exposição de design gráfico, com uma exposição do Rodrigo Flávio, justamente a minha gestão em matéria está atrás de mim, e no mês de outubro, novembro, uma outra exposição de um curador, responsável da galeria de Arginha-Nápolis, Paulo Henrique, a exposição se chama O Acervo em Construção, ela vai permanecer basicamente do dia 4 de outubro a 30 de novembro, e a gente se encerra esse ciclo com uma exposição também muito importante, itinerante, chamada Deslocamentos, que é já prevista para Brasília, que vai depois viajar para o Rio de Janeiro, vai voltar para Goiânia e, finalmente, vai chegar em Belo Horizonte, para fechar essa programação do ano. É sempre um prazer demonstrar pelo público essas exposições, claro, porque eu acho que o Centro Cultural ocupa um lugar hoje muito importante na vida cultural de Goiânia, não somente pelas atividades da galeria, mas também do teatro e da dança, então, ao meu ver, é um dos lugares das instituições culturais mais relevantes na cidade de Goiânia. Então, muito obrigado e sejam todos e todas bem-vindos.